Música É isso aí, estamos ao vivo aqui do blog O Calçadão Na saída da carreata para o Foraboso, Ribeirão Preto São pouco mais que 10 horas da manhã Muitos carros aqui, ó Dos dois lados da avenida Música A gente pode ver, ó, dos dois lados da avenida Música A tela na frente Música E muita gente ainda, né? Música Música É isso aí Música Música Música